O Brasil é o país mais rico do mundo, da coisa linda, principalmente o nosso povo, a nossa cultura, a nossa tradição. O Brasil é uma riqueza, quem viaja aqui sabe que é o melhor país do mundo. O Brasil é uma riqueza, quem viaja aqui. O Brasil é uma riqueza, quem viaja aqui, o Brasil é uma riqueza, quem viaja aqui, o Brasil é uma riqueza. O Brasil é uma riqueza, quem viaja aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá.